Mas daí eu fui convidado para outra sétima série, aí chamei o coordenador e falei, olha, eu vou começar meu curso com o mito da caverna e mito da reminiscência de Platão. Eu vou explicar como nasceram os elementos de Euclides. Vou explicar a estrutura da geometria antes de começar o curso. Segura a ponta se der rolo. Não, pode entrar. Malandro, foi um show. Ou teve pai na semana seguinte ligando para a escola, perguntando quem era o professor de matemática, porque no jantar o filho dele estava discutindo o mito da caverna e o mito da reminiscência. Por que deu certo numa e não deu certo na outra? Tenho a menor ideia. Então, o que vai acontecer? E isso é um barato. Isso é um barato da aula.